Agora é hora da gente testar a nossa Anet ET4 e eu quero passar para você as primeiras percepções dela. Fica comigo! E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano e essa é a 3D Print Academy. A gente recebeu essa Anet ET4, a gente fez o unboxing no vídeo anterior e o link está aqui na descrição. Aproveita agora para comentar aqui e deixar suas perguntas. O que você quer saber sobre a Anet ET4? Se você não encontrar aqui no vídeo, assiste até o final, eu vou te responder lá nos comentários. Aproveita também para compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, de Telegram, nas redes sociais. Tem muita gente que quer saber mais sobre a Anet ET4 e a gente tem aqui uma grande oportunidade de você ajudar alguém a entender mais sobre essa impressora, se vale a pena ou não. E agora é hora de testar essa maquininha bem bacana que eu já te falo. Talvez valha a pena você ter uma e eu vou te contar o porquê. Primeiro ponto que eu queria falar dela é a questão da voltagem. Ela veio 220, muita gente sugeriu que eu abrisse a parte de baixo dela e trocasse a voltagem na fonte, que a fonte está lá escondidinha e é bivolt. Mas a gente tem um probleminha. Existe um lacre aqui e agora eu não queria violar. Então o que é que eu fiz? Eu comprei o transformadorzinho 220 e funcionou bonitinho. Foi assim que a gente testou. Assim que eu tiver certeza de que a impressora funciona perfeitamente, aí eu vou fazer essa gambia rasinha genial que todo mundo sugeriu. Possivelmente essa fonte está lá dentro e é bivolt, mas está baixada em 220 para atender talvez as especificações e requisitos de alguns países. Mas eu achei bem bacana a ideia da NET de colocar, digamos, uma fonte universal para talvez otimizar custos. Então ela só adequa as exigências dos países colocando 220 e deixando lá fechadinha. Falando agora sobre a construção da impressora. Ela é bem robusta, bem similar à Ender 3. E o que eu gostei nela foi essa base completamente fechada. O acabamento dela é muito bacana. Não fica nada exposto. Então é uma máquina que tem uma aparência de impressora mais profissional. Ela tem processador 32 bits, telinha touchscreen que funciona muito bem. Ela é bem responsiva ao toque, mas não é uma tela de celular. Então você tem que tomar cuidado para usar a telinha para não ficar apertando com muita força porque ela vai se desgastar. E ela é uma tela realmente, digamos, molinha. Talvez que uma maioria dos touchscreens que a gente tem nas impressoras da mesma categoria, chinesas. Outro ponto importante também que eu analisei bastante, levei bastante em consideração, foi a extrusora. O que ela tem no sistema dela? Primeiro, ela tem aqui um sensor de fim de filamento. Então quando o filamento acaba, a impressora pausa para que você coloque o novo filamento e aí sim ela continua trabalhando. Isso é bem legal. A gente só encontra em máquinas, digamos, de categoria de preço um pouco maior. Outro ponto bacana do sistema de extrusor da ET4 que eu achei bem bacana foi o gatilho em metal. A gente tem muito mais segurança na hora de apertar o gatilho para colocar o filamento. E a gente sabe que os sistemas desses de gatilhos de plástico, a gente sabe que ele vai se desgastando, ele vai cedendo até o momento que ele pode quebrar. A NET já se preocupou com isso, botou de metal. Também achei um ponto bem bacana que eles levaram em consideração. Mais um recurso muito bacana dela é o auto-nivelamento. Você consegue na própria controladora escolher se você quer nivelamento manual ou automático. O nivelamento automático, ele tem aí uma sacadinha, né? Você pluga o sensor em um fiozinho e aí você encaixa o sensor aqui no bico de impressão e ele faz a devida calibragem da mesa. Eu achei um sistema um pouco confuso e no final das contas, pelo menos no primeiro momento, eu não consegui nivelar a mesa como deveria. No final das contas, o que é que eu fiz? Acabei terminando o nivelamento no bom e velho parafusinho aqui, que é muito bacana também. Ele já vem com molas muito mais robustas, né? Então você tem uma calibragem de mesa, um nivelamento de mesa mais preciso. Você consegue girar com um pouco mais de pressão. Isso também é bem bacana. A gente consegue chegar num nivelamento bem interessante. Resumindo, eu fiz um misto aí de nivelamento automático e depois manual e a impressora performou muito bem. Tem agora um ponto de atenção que talvez tenha me deixado um pouco incomodado. O fim de curso do Z é aqui em cima. Então quando você vai nivelar a impressora, ele sobe a impressora até o final, bate o fim de curso e aí ela desce para nivelar. Da mesma forma, quando você começa uma impressão, ela faz a mesma coisa. Você espera ela subir, bate lá em cima e aí ela volta e começa a imprimir. É um sistema muito similar a da Ultimaker 2, por exemplo. Onde o fim de curso está embaixo, mas você começa a impressão de cima para baixo. Então você espera a mesa descer, bater o fim de curso, subir e aí ela começa a imprimir. Um ponto de atenção que eu percebi na impressora. Essa polia, especificamente aqui, ela tem um diâmetro um pouco menor do que a polia da Ender 3. E aí o que acontece? A correia do X, ela acaba interferindo aqui no perfil de alumínio. E quando você chega no final, ela faz um rangido. Não sei se você consegue ouvir. Então isso realmente foi alguma coisa que me incomodou e talvez já exista algum upgrade para a gente poder resolver isso. Eu vou procurar e se eu achar, a gente vai fazer um vídeo aí de como tirar esses pequenos incômodos da máquina. Agora, eu falei da máquina. É hora da gente imprimir algumas coisas. Primeiras impressões que eu fiz foram as impressões que vieram no próprio cartão. Eu não mexi em nada, eu não trabalhei em nada. Simplesmente eu quis testar a experiência de impressão. Selecionei o arquivo, botei para imprimir. A primeira peça que a gente imprimiu foi este porquinho aqui. Ficou relativamente bom. A gente sabe que as configurações das peças de teste sempre são espetaculares. Depois você acaba pedalando um pouco para conseguir a mesma configuração quando você mesmo usa o fatiador. Então não é, de certa forma, a melhor maneira de você mostrar se a máquina realmente tem boa qualidade ou não. Imprimir o porquinho, depois imprimi com o filamento aqui o nosso gatinho. Mas eu percebi que o gatinho ficou aqui com muito stringing. Então eu já comecei a perceber que a retração dessa máquina vai ser um pouquinho mais complicado de calibrar. Eu vou precisar gastar um pouquinho mais de tempo, provavelmente, para configurar a retração dela. Depois de ter impresso as peças teste que vieram, sem fazer absolutamente nada, eu instalei a impressora no Cura. E o bacana é o seguinte, ela já vem pré-configurada. Quando você seleciona as impressoras da Anete, a ET4 está lá. Mas percebi também que é uma configuração muito genericona, um negócio muito geral, muito basicão. Não é como as configurações das impressoras da Creality, Ender 3, Ender 5, enfim. Tem todas as impressoras lá com, digamos, as configurações ideais. Então, possivelmente, a comunidade que já tem a ET4 e que também trabalhou muito na A8, aquela impressora super famosa da Anete, que fez com que muita gente iniciasse na impressão 3D, essa comunidade provavelmente vai começar a trabalhar com novas configurações. Eu acabei imprimindo através dessas minhas configurações. Eu fiz algumas gambiarrasinhas ali de configuração para entender, principalmente, o fluxo, que eu senti que estava um pouco excessivo. Eu imprimi o nosso barquinho, o nosso bench, e comparei, inclusive, com os benches que eu tinha feito no teste da placa 1.1.5 da nossa Ender 3. Possivelmente, o barquinho da ET4, neste primeiro momento, onde eu trabalhei pouco com configurações, ela fica no meio do caminho, entre a Ender 3 com a placa antiga e a Ender 3 com a placa 1.1.5, aquela placa silenciosa. Inclusive, silêncio é uma das características dessa Anete ET4. A Anete já nos enviou a máquina com os drivers TMC2208, que deixa a máquina bem silenciosa. Realmente, eu gostei muito. E este fan, especificamente, essa ventoinha, ela é bem silenciosa. Vale lembrar que eu usei filamentos Printalot e National 3D para fazer os testes. E com ambas as marcas, essa impressora foi muito bem. Vale a pena ter ou não? Eu te digo. A ET4 é uma impressora com excelente potencial. Eu trabalhei muito pouco com ela. E agora eu vou realmente sentir o que essa máquina tem aí de potencial para se tornar uma impressora de alta qualidade. A minha aposta é que sim. Trabalhando um pouco nas configurações, esperando também um pouco a comunidade a fazer a mesma coisa, a gente vai ter realmente uma máquina bem ajustada e com uma entrega de qualidade muito boa. Se você comparar em preço, ela com a Ender 3, por exemplo, pode ser que valha a pena, em algumas promoções que você vê por aí, comprar a ET4 sim. Se você quer saber mais sobre impressão 3D, tem mais dois vídeos aqui. Se você quer se tornar um profissional da impressão 3D, curso Impressão 3D Total. O link está aqui na descrição. A lista de espera já está aberta. Curso 100% online. Desta que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Muito obrigado por estar aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho